Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde Hoje é um dia feliz agora, eu tava meio brococho, mas agora é feliz Tô de motoca, é muito linda essa moto, é muito rápido, eu cheguei aqui na Nascara, eu nem mandei um vídeo, eu não acreditei Eu nem mandei um vídeo, eu falei, vem pra cá, corre pra cá, e é isso que eu fiz Bom, vamos lá, quem não é inscrito no canal e não quiser perder nem esse aqui, nem as nossas etapas de Celtinha, Uno, todos os carros projetos Cara, vida do Lucas, tudo que eu achar que for interessante trazer pra galera e ainda não for inscrito, velho Por favor, se inscreve aí embaixo e quem puder, deixa aí no like, não se estão ligados, esquece a forma de vocês ajudarem, tá ligado? Então quem puder apertar o like aí, eu agradeço do fundo do meu coração e agora a minha família agradece do fundo do coração Bom galera, tamo na Nascara aqui, vambora, ó quem tava esperando ali, Sr. Ney, galera trampando aí Demorou que chegou o dia, chegou a hora, vai embora, olha o sorriso do bobão Ah mano, eu tava esperando velho, ó, fala aí Ney Eu queria, em primeiro lugar, tentar mostrar pra esses caras o carro lá dentro Sim Que você não viu ainda, eu espero que você... Eu vi um pedaço no primer, quando você mandou a foto, o carro tava ali, eu não vi o carro aqui Então, tá aqui dentro, e depois nós vamos ver a cor, se é aquilo mesmo Demorou, apoiar E aí, beleza irmão? Vem? Tranquilo, boa Ah, senhores, boa, vamos lá, vamos nessa Vamos lá, tô pronto, tô preparado velho, tô aqui ó, vambora Você lembra daquele negócio que você inventou? Eu lembro, eu lembro Você lembra daquela coisa maravilhosa que você fez? Eu lembro, eu lembro também, lembro também Xablau Olha lá velho Pô Ney, parece exatamente quando eu fiz o primer no carro todo Parece Não parece? A gente viu até no vídeo, o pessoal viu que você fez primer no carro todo Bom galera, tá aí ó O Celta está na Ardonia nesse exato momento Cara, nós fizemos algumas mudanças, tá? Originalmente por você, isso aqui tinha ficado preto E você deixou preto pra... Não, lógico Não, sim Se eu pintasse o seu carro aí, ó É, agora você acertou exato Tiramos os vidros laterais Nossa Tirou o vidro da tampa Que a tampa tá lá A tampa tá lá Eu vou mostrar Tá Eu acho que o acerto ficou bem bacana aí, as correções Eu acho que já tá um carro ok pra gente Que da hora Você vê a responsabilidade da gente? É Quantas pessoas você estima que vai estar vendo esse carro? E que pessoalmente depois vai ver? Gigantesca Você pensava, por exemplo Hoje, agora o cara que comprou, por exemplo, o MRX Que o MRX foi embora Daí o Rafael vendeu pro cara que tá agora O Rafael era o primeiro dono, né? O cara que ganhou Daí vendeu pro cara agora O cara agora é de Minas E ama carro Ama carro Tá no rolê de carro todo santo dia Todo dia ele tá no rolê diferente com o MRX Imagina o quanto... Sim, eu tenho, eu tenho plena consciência O quanto de gente não vai olhar primeiro com respeito Aquela admiração pra ver o negócio que os caras viram Sendo feito no YouTube, na internet aqui Mas com certeza vão chegar lá e falar Nossa, eu não sei, eu tinha É isso que a gente tem essa visão Essa é a nossa responsabilidade Porque a gente já teve aqui Eu vou dizer Centenas Pelo menos mais de 200 Que o cara falou Eu tô trazendo o carro aqui Porque eu vi esse carro no evento Eu vi ele num negócio Sim, sim Às vezes nem só pelo próprio YouTube Não Ao vivo Porque tem muitos desses caras aqui Que eles tão vendo aqui Mas eles querem ver o carro lá Querem ver, botar a mão Pra ver se é aquilo mesmo Pode crer Não, sem dor É grande, é grande Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui Quando eu vim falar com o Ney Eu falei Ney, seguinte Cara, o Céu tinha Ele não tá numa fase boa Porque velho Eu fiz assim, assim, assado Eu não tinha os recursos Eu não tinha o know-how Eu não tinha tudo mais Mas eu fiz, tá ligado? Eu queria fazer e fiz Fiz o meu melhor Com a infraestrutura que eu tinha Eu acho que até que a gente chegou No resultado legal Só que não era duradouro Porque eu não fiz os procedimentos corretos Também não tava com o material Pra isso, né? O material específico, automotivo Mas pro que eu fiz Acho que ficou legal E contou a história Acho que foi super interessante Fizemos uma ativação bacana Pro patrocinador na época Então tudo serviu É isso aí Quando eu cheguei E falei pro Ney tudo isso E falei, Ney Então assim, a gente tá chegando agora Com algo que vai ter que ser refeito Certo? A gente vai ter que refazer Da forma profissional Mas assim, não é um carro Como é que eu posso falar? Deixa eu ver um carro, cara Que você fez num padrão assim Tipo o MRX e o WRX Tá ligado? E aí a S3 São carros Saveiro Saveiro Vai embora Vai embora Tem muito carro Muito Que é o padrão show caro Mas eu falei, Ney, não precisa Porque eu sei que a partir do momento Que eu falo, Ney, padrão show caro O Ney fala Lucas, pagamento show caro Eu falo, é, então Ney Pagamento show caro Não vai rolar Porque, tá ligado? Falei, Ney O que a gente consegue fazer Que é o melhor custo-benefício Daí ele veio e falou Lucas O melhor custo-benefício pra você Talvez não seja o melhor custo-benefício pra mim E ele me explicou exatamente isso Então assim Hoje o que tá sendo empregado aqui no Celta É o trabalho da NASCAR Ponto Porque não tem jeito Ô Lucas Pessoal Nós não podemos entregar nada mais Nada menos Do que é o padrão da NASCAR Perfeito Porque senão O pessoal vai falar assim Mas eu devia ter entendido isso Antes de precificar o valor da rifa Isso Porque daí beleza Aí foi ok Aí de 25 pra 30 5 conto não machuca a galera Mas Tipo No total Faz diferença pra mim É a diferença exatamente De um valor de um trampo desse Porque não tem jeito Não dá pra você falar assim Imagina você chegar num restaurante E falar assim Ó Faz um prato meia-boga É, exatamente Você faz aí um Usa a carne de segunda O cara vai fazer? Não tem como A gente não tem como É o nosso nome Concordo Então beleza, Ney Fechou Bom Enfim Contava essa história É isso aí Fechou Fechou Vambora Em que pé estamos aqui, Ney? O carro foi inteiro Então Tirado Corrigido Corrigido Tirou a pintura Vamos lá Vamos fazer só uma recapitulação Que nós tínhamos aquela dor de cabeça E eu sou franco Não sabia como A gente ia fazer Sim O capoeira Não sabia como ia fazer O cara da casa de tinta O técnico Eu não sei o que fazer Peraí só um minuto Só um minutinho Peraí Porra capoeira Tá de sacanagem hein capoeira Não sabia Mas beleza Só isso Ô Marcos Você sabia Qual que ia ser a solução Pra remover essa tinta? É difícil A gente tá falando aqui O pessoal pensa Que é brincadeira Você imaginava que ia ser dessa forma Que foi? Não A sorte aí Foi que quando passou O verniz desplacou inteiro Sim Quando o verniz desplacou Que ele não deu aderência No spray Isso Então aí ficou só spray Aí o spray sai com tini Sai com querosene Sai com gasolina Sim Mas com o verniz O verniz não desplaca A gente não sabia Mas mesmo depois Qual seria a solução? Removedor Se fosse removedor Aí custo lá em cima Exato Então beleza Ainda bem que foi antes Do anúncio da Petrobras Que a gente descobriu isso Valeu capoeira Obrigado Tamo junto Tamo junto Bom Então assim Remoção da tinta com gasolina Pra quem quiser ver Rapidinho Pra quem quiser ver O dia que a gente descobriu Esse problema aqui Clica aqui Vocês vão ver o vídeo Que a gente fez Bater no ar E desplacando o verniz Que foi uma treta Tá ligado? Mas beleza E aí Ney? Então Aquela risada de nervoso Essa é a perfeita Mas beleza Tiraram toda Removeram toda a tinta O spray saiu Ainda bem que saiu Com gasolina Fico feliz Nós ficamos muito feliz Aí depois eles passaram A fazer O pessoal ficou fazendo Toda a patumária Junto com o Luciano O trabalho de correção Pouca correção Pouca correção Porque eu fiz muita correção Bem feita na garota Agora fala sacanagem Não Aí eu não posso falar Aí eu não tava tão ruim assim Foi Porque eu usei o negócio Que eu aprendi aqui Eu usei aquele negócio De massa de poliéster Eu não usei a massa plástica Que eu usei lá no palho A primeira vez Que velho Eu tava entregando Aquele negócio Simplesmente Não acabava Fazia um milhão de pós Ferrou meu pulmão E não alisava o negócio Tava sempre uma bolota Usei aquilo Usei a massa de refino Peguei o negocinho Da 3M Que eu peguei aqui com você Então essas coisas Foi mais ou menos Vai Não Foi Então O que nós temos que fazer aí Aí é lógico Que entrou um serviço profissional Aqui Não Um serviço de garagem Sim A gente não Tô te criticando Não Beleza A entrega que você fez Foi muito boa E se o cara acha Que é fácil Tenta fazer Se eu tivesse Uma cabine de pincel A cabine nem precisa Uma cabine A cabine é um investimento Virtual Mas se eu tivesse uma pistola Tinta profissional Não teria acontecido O que aconteceu aqui Não ficaria tão bom Óbvio E tudo isso Ia diminuído Não ia desplacar Não ia enrugar Não ia fazer Nossas coisas Que ia ser A com A É Agora Carro empapelado Vamos jogar tinta Vamos jogar tinta Vamos jogar tinta Ele tá corrigindo Aqui as duas portas Junto com a tampa Te mostrar aqui Vamos ver Galera Se eu estiver muito acelerado Desculpa Porque eu vim de moto Quando você vem de moto Você vê todos os sensores Ó rapidinho Pra quem não manja Que quer ter uma moto E pilotar uma moto Galera do carro Quando você vai numa moto Você tem que ativar 100% de todos os sensores Que você conhece Tá ligado Então O cérebro Ele dá uma processada Dá uma fritada Então Por isso que eu chego Muito acelerado Depois de moto Mas manda Ney Ó Aqui é outra coisa Que nós fizemos Nós fizemos toda Que também tava preto Por dentro Nós vamos deixar Da cor do carro Ah Tirou tudo aquilo Nossa Que trampo Ney Entendi Lindo Você entendeu Entendi Eu acho que eu vou cancelar O negócio do Celta Vai ficar pra mim Viu velho Paga pro cara aí Paga pro cara aí Boa Vou recomprar o Celta De quem ganhar Véio Brincadeiras à parte Tá rolando ainda Quem puder ajudar O link tá na descrição Do vídeo aqui Agora Eu tô entregando Um negócio que é padrão Que eu gostaria de entregar Mas sozinho Eu jamais conseguiria fazer Não dá A outra porta Ele tá fazendo aqui Beleza chefe Tudo bem Obrigado Valeu mesmo Tampa Sem vidro Sem vidro Limpou toda por dentro Também Nossa Velho Que trampo Que trampo Dá pra entregar Menos que isso Não A Nascar não dá A gente podia entregar Menos que isso Pô Mas nem pra fazer o preto Mas fizeram assim mesmo E não sei o que Não Então a gente tem que pensar Seria mil vezes mais fácil O que a gente tá falando De dar um banho Como é que é de tinta Externa Externa Existe também Tem Existe O pessoal pode dar uma olhada Lá também Você gravou o processo Lógico que eu tô gravando Link da Nascar Aqui na descrição Tá galera Pra quem quiser ver Então assim O pessoal vai ver Que tinha a parte preta A parte branca Aí joga o preto lá Sem tirar Não dá Não dá Tira tudo Lembra 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 O negócio O negócio que a gente tá falando De funilaria É o seguinte O trabalho aqui É obviamente Realizar tudo Mas tem uma palavra chave Que chama aderência Então eu não posso jogar Um produto em cima De um produto Que não tá oferecendo Aderência Na camada de baixo Porque eu só vou fazer Um negócio que vai desplacar Tá ligado E isso acontece Porque não teve A correta preparação Da peça Certo É isso Um dia eu vou fazer Como é que você ia fazer A extração do vidro lá Como é que você ia remover Os vidros laterais E o da tampa Não ia Não ia Lógico que não ia Não sei nem como vocês fizeram isso Então Porque Mas você tem na sua equipe Agora um cara que vai vir aqui Vai tirar a cola Vai botar a cola nobre Vai botar o vidro Tem uma ferramenta Cara Posso falar Pode, claro A Yangui É uma parceira da gente Eles tem uma faca Extratora Então ele vem com a faca Uma faquinha pneumática Pneumática? Pneumática Ele vem Ele tira o vidro sozinho Que louca Como você uma ferramenta dessa? Uns mil reais Mas o que ganha de tempo Tempo É uma coisa Segurança também Segurança É o cara corre risco De não estragar a peça Que a gente tira avante No cabo de aço Isso, lembro Agora não Agora é uma faquinha A gente tirou do gold blindado Mas tu vê que ali Era um negócio blindado Era mais pesado Isso Mas aí você tem essa faca E aí você corta O daqui O dia lá É rapidinho Maravilha Eu jamais ia conseguir fazer isso Não velho Acho que tá muito claro A diferença entre garagem E profissional A garagem é legal Botar a mão na massa É legal Você acaba até valorizando mais E entendendo também os processos Quando você não consegue executar Os processos certos Você entende quais são os processos Você vê na internet Você sabe quais são os processos Você não consegue efetivar Mas é legal que você consegue aprender Aplicar É difícil É difícil Legal, Ney Maravilha Tá, e agora Em que pé a gente tá nesse exato momento Agora, Ney? A gente vai jogar tinta lá no... A gente vai jogar tinta agora mesmo? É Pô, que legal, velho E a tinta tá aqui Cadê o pintor pra eu falar Que agora é a parte mais fácil Ele já vai vir Beleza Bom, eu vou fazer umas imagens bonitas Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Agora Essa é a hora verdadeira Ele não viu, tá? Ele fez aquele acerto Eu fiz aquele acerto lá Aquele dia É, vamos ver se a gente consegue Nossa, velho Olha esse azul, meu irmão Olha esse azul Caceta, velho Bom, galera Já tô avisando agora Está aqui a minha oferta no carro Assim que você ganhar Se você quiser revender pra mim Eu compro Cara, vai ser um presente pra mim Pra Carol Que não me perdoa Por tá fazendo isso com o Celta Porque é o carro dela De Track Day e tudo mais Mas é isso Beleza? É isso, tá? De verdade Eu recompro Em parcelas, obviamente Na pedalada Que não dá Mas beleza Bom, brincadeiras à parte, galera Quer concorrer aqui ao Celta? Quer ajudar o canal? Pode ajudar o canal? Link aqui na descrição, tá bom? Vai ficar padrão agora Agora vai ficar uma coisa linda Bom, então segura aí, pessoal Bora aplicar Calma Que agora tá pertinho É uns dois minutinhos Ele já tá acabando Só de fazer desengraxar o carro E aí ele vai começar Eu também tô curioso Você pensa que não é? Bora, eu vou pegar outra câmera ali Que eu quero fazer imagens bonitas Bora, galera Partiu, vai Tô brincando Tá, galera Em relação ao Comprar Essas coisas Quero que o carro vá E realmente faça a diferença Na vida de alguém De vidro, tá ligado? Que traga alegria Essa é a real Tá? Mas que vai ficar Um carro muito bonito Tenho certeza que vai ficar Acho que vai surpreender Agora a galera Beleza? Câmera na mão Bora fazer umas imagens bonitas E curtir esse processo Que é muito lindo Eu não me canso De ver esse processo Sendo feito por profissional É muito bonito Vamos nessa, vai Tchau, tchau É agora, galera Vamos começar Mário tá ali Agora só te vendo Se não tem nenhuma poeirinha Passando arzinha Bora bater a tinta no Celta Tô feliz demais Vocês não tão ligados Eu gosto muito desse carro Tem uma aparência forte com ele Ele nasceu de uma coisa Muito boa do Amaury Que é um amigo até hoje E vai ser pro resto da minha vida E cara, esse carro Me trouxe muita felicidade Ele, o Palio São os carros iniciais Do canal ali E que me trouxe muita felicidade Queria agradecer Todo mundo fez parte aí E agradecer a galera Que é daquela época Que assistia os vídeos lá E tá assistindo até hoje Obrigado de coração Beleza? Bora começar a transformar O Celtinha E dar carinho pra ele Então vamos juntos Vambora, vai Vambora, vai É bem bonito o azul Não é por nada não É bem bonito esse azul Olha que legal Olha lá E cobre bem mesmo Olha que legal Esse azulzinho Que da hora Que vai ficar Imagina com os detalhes Em preto Você tá vendo Um tom de rosto Ele é engraçado É bonito É bem bonitinho Vamos ver como ele fica Aqui Imagina o que bateu o verniz O meu telefone tá travado Eu queria ver a luz aqui Pera aí Segura essa aqui Essa aqui Vamos ver a luz aqui Não dá pra ver Ainda não Ainda não Mas logo mais Não dá pra ver Vambora 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 Se inscreva no canal. Galera, agora eu estava conversando com o Mário aqui. Agora, Lucas, assim não é bom, mas essa mão de fechar é com mais responsabilidade. Ah, entendi. Tem que pegar todos os randos, fechar tudo aqui agora, entendeu? Beleza, show de bola. Maravilha. Galera, eu estava conversando com o Mário aqui. Duas mãos serão suficientes para a gente fazer a cobertura completa. Mas a gente vai para três mãos e vamos ser três mãos de verniz também, tá? Vamos embora. A gente vai para o Mário aqui. Vai para o Mário aqui, entendeu? E para dentro, bonito. E para fora já vai ser armadinho, entendeu? Sim, perfeito. Lindo, lindo, lindo. Galera, está um calor aqui dentro que está ligado o aquecedor também. É, quente, mas é bom demais. Galera, agora eu quero a sinceridade. O que vocês estão achando até agora, velho? Fala aí nos comentários, vai. Tem que ser agora, não é depois de bater o verniz. Eu quero saber o que vocês acharam da cor agora, velho. Fala aí, olhando daqui e olhando aqui. Fala a real, vai. Gostaram ou não gostaram da cor? Fala a real, por favor. Daí depois vocês vão ver o carro pronto, mas por enquanto, meu, fala aí o que vocês acharam, velho. Bora para a segunda mão, vai. Legal o trabalho dele, viu? Super meticuloso. Ele passou uma... Para quem tem interesse, né? Ele passou uma mão geral. E agora ele passou, eu achei que já ia ser a segunda mão, mas não. Ele passou uma segunda mão só nas entradas, em todas as entradas do carro. Então ali embaixo ele passou, passou aqui, passou aqui embaixo, no farol e tudo mais. E agora sim ele vai colocar mais tinta lá e vem para a segunda mão de fato. Ele falou que essa segunda mão é um pouco mais pesada. E daí ele vai avaliar para ver se a terceira mão ainda será necessária. Mas ele falou que acho que vai mais uma terceira mão, mesmo com uma cobertura muito boa nessa tinta, tá? Ela tem uma cobertura muito boa essa tinta. Mas vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor, velho. Eu já consigo ver, ô Céutinha. Logo mais eu vou ter que fazer umas perguntas para vocês nos próximos vídeos, velho. Mas eu estou bem contente, mano. Sério, bem contente mesmo. Vamos embora, vamos acompanhar, galera. Galera, enquanto o Mário está aplicando lá agora a segunda mão, o Roberto está aqui, dando acabamento na tampa traseira, indo das lixas mais grossas para as mais fininhas. SGA 800, é a última. SGA 800? SGA 600, quer dizer. SGA 600. Legal. É, meu, vai ficar lindo o carro, né? Vai ficar um Céutinha zero, zero. Vai ficar um Céutinha velho e novinho, né? Vai ficar um Céutinha velho e novinho, exatamente isso. Os faróis são novos, o capô é novo, o motor é tudo novo, freio é novo, tudo é novo nesse carro, a injeção é nova, tudo é novo. Vai levar um Céutinha zero. Show. Deixa o povo trabalhar, já mostro para vocês. Agora eu vou entrar, galera, na parte mais ou da terceira mão ou já vou pular direto para o verniz ali, porque vai ser um pouco mais do mesmo, tá? Vambora, estou animado demais, velho, vambora. Galera, vamos lá, agora na salinha das tintas aqui. O Roberto está fazendo agora a parte do verniz aqui, já está fazendo a diluição. Está aí, ó. Esse será o cara responsável por fazer aquelas cenas maravilhosas de ir molhando o carro ali. Se preparem que as próximas cenas são maravilhosas. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é agora é churro trocado, bora vamos nessa, o cara não veio não, mas como é que ele tá bonitão, é aqui ó, aqui eu tô de moto né, vamos lá que essa é a parte mais legal agora velho, essa é a parte de qualquer um que gosta de carro, vambora, olha lá, já molhou, olha isso, olha a diferença que o negócio dá, essa hora que eu não sei se eu faço, se eu vigo na câmera na GoPro ou na câmera bonita, olha lá, olha que lindo velho, olha a diferença desse negócio velho, não dá nada né, mano olha que maravilha velho, desse jeito não dá nada, olha que bem vindo o negócio, pergunta pra galera se a galera gostou da cor aí, se a galera gostou, mas fala pra verdade, fala a verdade, comenta aí se vocês gostaram da cor, Isso era uma vez que eu vejo, esse cara aí ficou, eu acho que 5 minutos vai decidir que era essa cor, claro que é mentira, esse cara veio aqui 35 meses, eu quero verde, eu quero roxo, eu quero... Ah, vai, eu do céu, pelo menos a gente sabia que ia ser azul, vai Ney, a gente já sabia que ia ser azul, houve uma evolução, houve uma evolução, não quer dizer que essa evolução será carregada pro próximo projeto, Nós vamos fazer aquele, aquele ainda, sim, aquele ainda tem um projeto guardado pra aquela cor ainda, tem uma cor que ele tá falando já tem 2 anos, sim, sim, mas é a cor, é a cor, a gente já fez algumas a cores, vamos fazer mais uma, aquele não deu, aquele não deu certo, não, ainda não, não, mas vai ser, não, calma, tem que ser um projeto a altura velho, bom, galera, vamos mudar pra outra câmera pra fazer umas cenas bonitas, bora. Tchau. Enquanto seca a primeira mão lá de verniz, parece que eu rodei, hein? Rodei, 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 vou me molhar de novo. É bonita a moto, né, velho? É louco, é um boto-brinquedo muito da hora, velho, muito da hora. Ficou bonito. Ficou bonito, velho, olha isso, com vernizão. Imagina os detalhes em preto, vai ficar legal. Vai ficar legal. Assim, velho, de novo. E a roda. Exato, a roda vai agora, vai virar preto também. Vai virar um preto, eu acho, eu depois vou ver com a galera ainda. Deixa a galera ver montado. O Deus vai deixar aqueles... Não. Ficaria legal se tivesse branco novo. Se eu botasse umas letrinhas novas. Essas aqui já estão muito judiadas, então eu vou tirar e vou deixar tudo preto. Eu, eu curti. Cara. E agora faz todo sentido aqueles detalhes de parede. É, então. Agora faz. Não sei, deixa, vamos montado, eu vou perguntar pra galera o que a galera acha. Mas aqui ficou bonito, ficou. De novo é um Celta, velho. A gente não pode exagerar, tá ligado? A gente fez, eu acho, um negócio de extremo bom gosto. Galera, bora... Quer dizer, modéstia a parte, né? É... Vamos ver agora como vai ficar agora com a segunda camada de verniz. Essa já vai ser um pouco mais pesada. A gente espera de novo um bom tempo, tá um calor do caramba aqui dentro. E aplica uma terceira. Bora pra segunda, vai. Bem bonito, velho. É bonito. É bonito. É bonito e é bonito. Parabéns, Marião. Obrigado, velho. Galera, tá aí, esse é o resultado agora depois da segunda de mão completa. Olha, você consegue ver que as imperfeições... Sim. Sim. Não, cadê? Não tem. Cadê? Essas correções... Cadê? Não faz sentido aqui, né? Aquele negócio que tem. Ah, fazia. É, fazia. Ah, daquele jeito fazia. Sim. O que o senhor tá falando? Agora não faz sentido. Não, agora não faz sentido. Agora não faz sentido. Aquilo era pra esconder com sujeira. Porque o branco também já tava suado. E eu queria fazer uma coisa diferente. Mas enfim. Tá aí, galera. Esse é o resultado depois de duas mãos. Virar uma terceira. Só que agora a gente precisa esperar mais tempo, tá? Agora a gente vai botar essa cabine aqui a sei lá quantos graus. Deixa o carro cozinhar aqui. Pra gente vir com a terceira. Eu não vou mostrar a terceira pra vocês. Eu quero deixar um gostinho de quero mais. No próximo vídeo a gente vai chegar aqui. E vamos ver como esse carro vai tá. Com todas as peças pintadas. Talvez eu chegue aqui pra gente só fazer os detalhes em preto fosco. Que eu quero fazer para-choque laterais e para-choque dianteiro. E depois a gente acompanha naquele mesmo, no próximo vídeo, a montagem do Celta. E talvez a entrega. Tá bom? É isso. Queria agradecer a todos vocês que estiveram até aqui nesse momento. Queria agradecer a Nascara, o Ney, todo mundo. Mário, Roberto. Todo mundo trabalhou aqui no carro. Obrigado de coração. Sem vocês nada disso seria possível. Pra quem quiser ver a gente pintando esse carro lá na garagem em condições extremas de frio, umidade e spray e tudo mais. Clica aqui. Lembra os conteúdos cozidos pra vocês. Clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal ainda clica na bolinha e confia que o Celta vai ficar lindo. Beleza? Tamo junto. Valeu, Ney. Valeu, Marion. Obrigado, meu. Tamo junto. Valeu.